Olá, meu nome é Lucas Pimenta. Com o crescimento e consolidação das redes sociais, muitas pessoas me perguntam, ainda vale a pena ter um site? Antes de eu responder essa pergunta, dá um joinha nesse vídeo, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Voltando! Apesar de as pesquisas mais recentes mostrarem que o brasileiro passa em média 3 horas e 30 minutos do seu dia em redes sociais como o Facebook e o Instagram, no total uma pessoa passa em média mais de 9 horas por dia na internet. Claro que muito dessas 6 horas fora das redes sociais, as pessoas passam trabalhando, trocando informações profissionais e etc. Mas também as pessoas passam muito tempo pesquisando, consumindo informações e produtos. Só para você ter uma ideia, o Google recebe quase 3 bilhões de pesquisas todos os dias. É claro que boa parte dessas buscas, especialmente aqui no Brasil, são por assuntos de pouca relevância, como a tabela do Brasileirão e o Big Brother Brasil, que são os líderes desse ranking. Mas também milhares ou milhões de pessoas vão para o Google buscar, por exemplo, destinos de viagens, informações sobre produtos eletrônicos, lançamentos de cosméticos, produtos de beleza, restaurantes, notícias sobre alguma lei ou decisão da política. E aí que entra o seu site. Não só para trazer informações sobre você, sua empresa, seu produto, aquele institucionalzão, cheio de propaganda e tal, mas sim para fazer o que as pessoas chamam de marketing de conteúdo. Um texto, um artigo ou uma notícia que não fale necessariamente sobre você, sua empresa e seu produto, mas sim sobre algo que chame atenção e cause interesse nas pessoas. Por exemplo, imagine que você é dona de um comércio que vende cosméticos e produtos de beleza, trazer matérias ou textos falando sobre lançamentos do mercado, novidades, ou até aquelas matérias marotas, de listas. Sei lá, os 10 melhores produtos para deixar o seu cabelo brilhando. Ou ainda se você é nutricionista, personal, dono de academia, aí você usa uma notícia, um artigo sobre alimentos que engordam mais ou que engordam menos, que as pessoas não sabiam. Ou até se você é político ou candidato a algum cargo, vale a pena até trazer estudos ou pesquisas que tenham relação com o seu trabalho ou até a história, a biografia de uma pessoa humilde ou de uma comunidade que tenha relação com a sua área de atividade. E aí o segredo é linkar esse material que as pessoas querem ler com o seu negócio. Como colocar no final desse texto ou em alguma área desse site, quer saber mais, entre em contato, quer outras dicas, continue acompanhando, chamando as pessoas que se interessaram por aquele conteúdo para o seu negócio. Podem ser banners, links, número de WhatsApp que vão levar essas pessoas para onde vende aquele produto. Um bom título, um bom texto e um assunto que chame a atenção das pessoas pode levá-las para o seu negócio. Um bom título, um bom texto e um assunto que chame a atenção das pessoas pode levá-las para o seu negócio e o seu produto. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Queria aproveitar aqui para anunciar que está no ar o meu site. O link vai estar na descrição, na legenda, nos botões, em todos os lugares, mas é www.lucaspimenta.me Eu vou trazer dicas, tutoriais e análises de estratégias sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Tudo gratuito, no Vasco, na faixa, sem custo nenhum para você que quer ser candidato ou até que quer fazer o seu negócio crescer. Esse site é uma parceria com o amigo Lindomar Martins que é um fera nessa área de sites. Vou até tentar deixar o contato dele, ele marcado por aqui para você que tem interesse em investir em site procurá-lo. Do mais, continue acompanhando tudo no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e no site. E tchau!